Então, o Danvantari, ele carrega o amruti, né? Ele tem várias representações, né? A gente estava na Índia agora, e uma das coisas que é importante para você ver que aquela encarnação de Vishnu é Danvantari, são as coisas que ele carrega nas mãos. Eu já fiz um vídeo, um tempo atrás, falando dessa simbologia, mas a ideia é que as quatro mãos dele são os Panchamahabhutas, e ele, o coração dele, é o Akash. Então, tem o Sudarshan Chakra, que é o Agni, tem a Concha, que é o Vaio, aí tem a Flor de Lótus, que é a Jala, e tem o Amruti, que muitas vezes vai ser representado por um bastão com uma bola encostando no chão, que é o Pritvi. Então, essa é a representação dele enquanto Mahavishnu, no sentido de que aparece com quatro mãos. E tem uns vídeos meus com aquele quadro azul no fundo, que é só ele com um pote, né? Que é ele no momento de distribuir o néctar, quando os Suras e os Asuras já fizeram a fila para distribuir, aí é a ideia dele carregando o pote de néctar, assim. Então, o Amruti, ele representa tudo aquilo que é mais refinado na existência. No Ayurveda, isso seria, de alguma forma, o Odias, de um ponto de vista fisiológico. Mas o Amruti é aquilo que, enquanto aquilo existe, nada termina. Então, a ideia da longevidade, a ideia do elixir, ou que no Ocidente vai virar a ideia do santo grau e da alquimia, né? A ideia de que existe um lugar na existência onde a matéria é, por um alto grau de consciência lógica, ou qualquer coisa que você queira chamar, ela é reciclada. Na nossa versão ocidental, a gente tem o telômero na célula, que é o rabinho, que toda vez que a célula se divide, aquilo meio que perde um pouco. E, ao aquilo terminar, a célula morre. Então, do ponto de vista, digamos assim, mais científico, genético, essas coisas assim ocidentais, o Amruti é o telômero. No sentido de que, enquanto aquela parte ali está preservada, nada morre. A reprodução celular pode ser feita infinitamente, desde que uma essência não seja perdida, um néctar não seja perdida. A gente, em português, a palavra néctar é uma palavra muito... Não é que é inadequada, mas ela é pequena diante da... Também traduzem como ambrose, traduzem como elixir, né? Mas a única palavra que eu acho que tem no ocidente, a conotação que o Amruti tem, é aquilo que está no santo grau. Esse elixir é o elixir da imortalidade. Imortalidade no sentido de que, no geral, os devas, que são os seres de luz, a palavra deva significa aquele que ou se alimenta ou é formado de luz. Ou seja, a gente, quando está no corpo físico, a gente precisa de matéria física para manter o corpo físico. O Anamayakosha, se a gente não tiver matéria física, ele, no geral, vai morrer. Se você chega num estado ainda encarnado, onde você não precisa mais de matéria física, no geral, aí tem a autobiografia do Yoga, do Yogananda, etc. Você vira um deva, ou seja, você tem a capacidade de transformar toda a matéria que está, toda a energia que está condensada na forma de matéria, em luz. Hoje em dia, com a nossa física einsteiniana, isso já não é nenhum grande absurdo. No século newtoniano, falar dessa forma seria uma coisa um pouco esquisita. Mas, para a ideia do Yoga mais, digamos assim, místico, não existe nenhum problema na ideia da conversão de energia com matéria. A gente, hoje em dia, já faz bomba atômica, a gente sabe que esse tipo de coisa, uma partícula tem uma quantidade absurda de energia. Mas a gente, do ponto de vista ocidental, não tem esse desenvolvimento atômico num nível pessoal. A gente só tem num nível, talvez Jesus seja o único exemplo ocidental que a gente reconheça. Mas o ponto todo é que esse néctar, ele é um néctar que tanto os materialistas quanto os espiritualistas se beneficiam. Os espiritualistas se beneficiam pelo lado súcima dele, pelo lado da bem-aventurança que esse néctar tem. Os materialistas se beneficiam pela longevidade que esse néctar tem. Porque o espiritualista, o sura, né? O pessoal, muitas vezes, chama os assuras de demoníacos. Eu, particularmente, acho essa uma tradição problemática. Nem só acho inadequada, acho problemática. Porque tem o Mahabali, tem várias histórias de assuras que eram altamente espiritualizadas. Mas o ponto todo do materialismo ali é que a finalidade do Mahabali, naquela história lá do Vamana, é que ele queria se tornar, de alguma forma, um rei eterno na Terra. Ele queria conquistar os três planos de existência. E os suras, né? O que é traduzido no geral, eles acabam usando mais a palavra deva. Mas sura, nesse sentido, significa intoxicado. Intoxicado de divino. Lá nos Vedas, quando fala do sura, né? Que é uma das palavras que tem para o soma também. É um estado de intoxicação que, hoje em dia, vai lá. A gente poderia chamar isso próximo, talvez, com o que acontece com o ayahuasca em algum lugar. O ayahuasca, tem uns outros vídeos que eu falo disso também, é uma forma de soma na Amazônia. Estava lendo aquele livro que eu te mostrei ontem. E aí, a gente estava mostrando a rota de conexão, nunca tinha visto isso, da Índia, pela Austrália até o Peru. Fantástico. Isso tem a ver com a correnteza, né? Porque, assim, para vir da Europa para fazer para a Índia, é muito mais fácil ir para a América e depois ir para a África. Tinha todo o problema lá de passar da África e tal. E tem um outro círculo, que é um círculo grande, que é saindo da Índia, aí descendo pela Indonésia, a Austrália, passando pela Austrália, indo até, passando, me chamavam de Shanti Sangara. Como é que é o sendo? Kshira, Samudra, bom, que seja. O Vata não está lembrando a palavra agora. Mas ele forma um outro ciclo, porque a navegação sempre é formada por esses ciclos. Aí ele batia, subia lá dos Astecas, etc., e voltava indo pela China, Japão, etc. Bom, mas o ponto todo é que, do ponto de vista do Amruti, que é o ponto todo da história, no Ayurveda o Budut também é chamado de Amruti, mas qualquer coisa que tenha essa capacidade de, por um lado, manter a longevidade, que é o aspecto mais materialista da coisa, que a gente, hoje em dia, na nossa sociedade materialista reconhece, tem essa questão do elixir, mas tem uma parte que a alquimia ocidental, de alguma forma, não vou dizer que perdeu, mas não ficou nos livros e nos filmes de Hollywood, é que essa parte do Amruti, se você for ver, a imagem do Danvantari, ele tem, no geral, umas cores por detrás dele, tem um amarelo e tem um branco. Tem essa representação, no geral a gente não entende o que isso significa, só está uma apresentação. Mas se você for ver, quase toda a representação do Danvantari, quando carregando o Amruti, tem um dourado e um esbranquiçado. Esse dourado, ele representa Tejas num estado mais elevado e o branco representa o Odis. E ele representa o branco. Então, quando o lado, digamos assim, mais sutil do Amruti é a perfeita integração do Prana, Tejas e Odis, porque a gente, de alguma forma, na matéria, só consegue esse estado de não morrer na matéria quando há uma perfeita integração do Prana, Tejas e Odis, que são as versões que vão, de alguma forma, manter o Vato Petitkaff funcionando. Aí você pode falar, isso da hipogenética ou de qualquer coisa que seja. Mas, de um ponto de vista mais espiritualista, que é a parte que cabe colocar aqui, essa essência, esse Amruti, ele vai se expressar com a vivência de um estado de muita clareza, por conta do Tejas, clareza no sentido de ver o sentido da existência. e não só do tipo, ah, eu tenho que pegar essa erva e misturar com essa erva para fazer a poção mágica do Asterix. A gente estava vendo a poção mágica do Asterix. Tem uma hora lá no filme que o Truida, que não está, não sei se você já viu, mas que seja, ele está no momento em que ele está no momento onde o segredo precisa ser revelado. Vamos colocar dessa forma para não estragar o filme. E aí, uma coisa acontece e naquele momento ele tem clareza de que não era para revelar o segredo naquele momento. Então, é esse estado de clareza, uma clareza onde toda a existência faz sentido. Isso é da parte do Tejas. Da parte do Odias, no geral, o Dan Vantari, ele aparece com uma cara meio boba nas representações. eu não sei se você já viu os desenhos disso, mas ele aparece com uma cara meio chapada, assim. Ele não aparece com uma cara tipo tranquilona. Ele é só tipo cara, muito chapada. Sabe, tipo, quando você pega uma brisa, assim, seja meditando, seja com qualquer coisa que seja, quando você fica com aquela sensação de que o sistema não está fazendo um... e está meio que ondulando, né? Fica aquele balanço, assim. A noção que a gente tem de água no corpo humano tem muito a ver com a gestação. A gente está sempre balançando dentro da barriga da mãe, mas isso é uma microexpressão de um cosmos, né? A gestação, a ideia de que a gente fica dentro de um oceano de consciência e esse oceano de consciência na nossa gestação é o plasma ali, o líquido amniótico. Mas o ponto todo é que esse estado de estar sendo embalado pelo divino está no... aí, talvez, vamos dizer assim, no útero do divino, né? Fica bonito. no colo do divino. Esse estado de uma sensação de que você está ali sendo minado, essa palavra é uma palavra boa. Esse é um estado do odias, um estado onde o Dom Vantari aparece ali com a unglose e fala, nossa, o cara está chapatão, isso daqui é muito bom, e tal. E aí, ele, como a representação do Prana, é num estado muito sutil, né? Na história, os açouros, eles falam, que mané que nada, vou lá, pego, e aí tem toda aquela história que depois vai aparecer o Vishnu como Morini. mas o Prana quando ele está nesse estado é ele estar num estado muito delicado, ele estar num estado que é muito sutil, ele não vai se mexer rápido, ele não vai reagir, ele não vai fazer nada. Qualquer coisa que fizer ali, se pegar o nexo, ele vai falar, cara, o divino sabe o que que ele está fazendo, leva isso daí, depois é ele que dá conta. Então, esse estado de aceitação plena do que que acontece, né? Da simbologia de que, cara, ele estava ali para trazer o néctar, mas se eventualmente o néctar, digamos assim, deu errado, os açouros apareceram e pegaram ele, ele falou, olha, eu fiz o que eu tinha que fazer, é um estado de entrega, é um estado de plena confiança de que o divino, ele está regendo, assim, mesmo que, tipo, você tenha perdido o negócio da loteria, premiado, etc, da mega cena, naquele estado de prana, naquele nível de entrega, naquele estado de presença, nem o amrut é tão relevante, porque a presença, ele sabe que o divino todo está em todo lugar e a presença do divino vai aparecer na forma como for para dar conta do que for. Bom, então, está na hora de tomar o gudute, mas é isso aí, quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado em Namastê, para cursos e palestras visite namasteraças.com.br Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste arroba gmail.com que te responde por lá, Namastê, Shanty 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 Shanty